Pessoal, na TV Sky aqui com esse controle, como você coloca ou retira a legenda caso você tenha colocado por engano Você tem aqui o passador de canais e aqui nos canais você tem uma série de opções aqui em cima Você passa o canal e vai abrir essas opções, né? E aí você vai passando elas aqui, ó, você vai chegar em legendas Aqui em legendas você aperta no confirma e aqui você tem, ó, nenhuma CC1 Geralmente as legendas do maioria dos canais tá nesse CC1, ó, deve aparecer ali embaixo CC1 Ele vai começar a transmitir a legenda Para retirar, né, você faz aí a mesma coisa Vai vir em legendas, aperta no confirma No confirma você põe automático nenhum ou aperta nenhum, ok? Eu vou deixar aqui em nenhuma para não ter legenda Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, pessoal, espero ter ajudado Abraços, até mais!